Ao mesmo tempo em que o desmatamento na Amazônia apresenta queda, a devastação no Cerrado aumenta. Nesse contexto, medidas de proteção ao bioma são fundamentais. Há mais de 20 anos, tramita no Congresso uma PEC para transformar o Cerrado e a Caatinga em patrimônios nacionais. Agora, a luta dos ambientalistas é para colocar o tema em pauta entre os parlamentares. Confira na reportagem de Flávia Quirino. A proposta de emenda constitucional para incluir o Cerrado e Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional, tramita no Congresso há pelo menos 20 anos. A proposta foi apresentada no Senado em 2003 e só em 2010 chegou à Câmara dos Deputados, onde tramita desde então. Neste mês de setembro, em que a importância do Cerrado é celebrada, diversas organizações que atuam nos dois biomas iniciaram uma campanha para que a PEC seja colocada em pauta e aprovada. A expectativa é que, inserido como patrimônio nacional, o Cerrado receba mais proteção. Na nossa Constituição, apenas os biomas florestais, que são a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia, foram considerados patrimônios nacionais. E isso é um equívoco muito grande, porque todos os biomas são igualmente importantes, inclusive um depende do outro. As águas que saem do bioma Cerrado, elas vertem para todos os outros biomas, menos para o Pampa, e inclusive o Pantanal depende completamente das águas que vêm do Cerrado. O Cerrado é o bioma mais ameaçado do país. De acordo com o sistema de alerta de desmatamento do Cerrado, elaborado pelo IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, até julho deste ano, a região foi desmatada em 582 mil hectares, área semelhante à do Distrito Federal. O número representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2022. Maranhão, Tocantins e Bahia estão entre os estados com as maiores taxas de desmatamento. A PEC 504 tem uma importância essencial para a conservação do Cerrado, em especial para a região do Matopiba, que são os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é onde o desmatamento no Cerrado tem ficado mais crítico, porque é a zona hoje de expansão da fronteira agrícola. Então, portanto, é importante a gente ter uma atenção para essa região e construir uma estratégia de defesa do Cerrado, a partir da região do Matopiba, na defesa dos territórios de povos e comunidades tradicionais. No estado do Tocantins, nos últimos 10 anos, foram desmatados 2 milhões de hectares, que foi um dos estados brasileiros que estão no Cerrado que mais desmatou. E isso vem sendo sentido de forma muito drástica por todas as populações. Uma nota técnica, elaborada pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e pela Articulação Semiária do Brasileiro, observa que a PEC, isoladamente, não será capaz de alterar o cenário dos biomas, mas pode ampliar as possibilidades de políticas públicas. Essa PEC é uma reparação histórica com esse bioma que, ao longo do tempo, sempre é usado como zona de sacrifício. Quando a gente faz esse debate com outro bioma, não é que a gente não quer a preservação desses biomas, mas é porque o Cerrado em pé é vital. E essa PEC vem reconhecer isso. O Cerrado, na década de 60, 70, foi usado como moeda de troca, o que a gente está vendo agora. Então, essa PEC, ela traz uma segurança jurídica, de lei, para que a gente consiga manter o Cerrado em pé. No dia 12 de setembro, a Câmara Federal discutiu em audiência pública os rumos para a aprovação da PEC 504. Representantes de movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais defenderam a aprovação do projeto e lançaram a campanha, Cerrado e Caatinga Patrimônios do Brasil. Riqueza presente, herança futura. A mobilização lançou um abaixo-assinado online, que soma mais de meio milhão de assinaturas. A meta é alcançar mais de um milhão. A gente precisa realmente avançar num processo que consegue dialogar o Cerrado de forma integral. Nós precisamos de medidas, nós precisamos proteger todas as áreas de recarga de aquíferos. Nós temos que regularizar os territórios das populações tradicionais, que são elas que garantem uma proteção e um manejo do Cerrado de uma maneira sustentável. Legenda Adriana Zanotto